Oi gente, tudo bem com vocês? Meu nome é Daniele, bem-vindos ao meu canal, bem-vindos a Nada Perfeitinha. Voltei, feliz 2022, né? Gente, hoje é um domingo, dia 15, eu vou vlogar um pouquinho pra vocês, mostrar um pouquinho pra vocês do dia de hoje. Eu não sei se eu vou terminar o vlog hoje, mas eu vou mostrar um pouquinho em relação à faxina, com a limpeza aqui em casa, tá tudo ok, eu limpei ontem, hoje eu só vou fazer uma manutençãozinha, né? Que eu não tenha andado muito bem, né? Gente, depois da gripe aí o Moisés abriu o mar vermelho e esse mar não se abria desde julho passado, então imagine como eu fiquei, né? Só pelo meu rosto vocês têm ideia, né? Do nível da situação. Então vou mostrar um pouquinho pra vocês e se vocês gostam desse tipo de vídeo e com a minha cara é lógico, se estiver chegando no canal, se inscreva no canal, deixe o seu comentário, principalmente gente, o comentário é muito importante pra eu saber que vocês, quem é vocês, né? Quem são vocês e trocar experiências é muito bom, muito gratificante isso, tá bom? Espero que gostem, like, se inscrevam e comentem. Então vamos ao vídeo, vou mostrar pra vocês o que que eu vou fazer aqui no momento, certo? Começando, eu vou arrumar a cama, né? Porque ela está toda revirada, meu marido saiu pra correr, né? Ele foi correr uma maratona, já deve estar voltando. Eu vou esticar o lençol, arrumar tudinho aqui, não vou colocar a colcha de cama, porque a gente está com esse problema de muita chuva, né? E a colcha é muito grande pra ficar, pra colocar pra estender e às vezes eu não tenho lugar pra estender, então eu fiquei um pouco desanimada, aí eu não tenho colocado a colcha, não. Então eu vou esticar o lençol e vou esticar o lençol e deixar tudo organizadinho. Aqui, gente, ainda tem aquela sacola que eu ainda não consegui ir lá na moça levar as coisas, ali é produtinho de farmácia que eu comprei ontem, né? Que eu fui comprar remédio pra dor e tal, aí eu acabei chegando em casa, tomando banho, tomando remédio e deixei ali, nem mexi mais. Vou mostrar umas coisas pra vocês, ó. Dá uma organizadinha, uma limpeza simples aqui, ó. Ó, esse aqui é o remédio que eu falei pra vocês. Esse remédio que tá me adiantando a vida agora. Aí eu vou tirar pó, ó que bonitinho, gente, dá até orgulho, ó. Nada revirado. A única coisa que eu vou fazer, vou tirar essas bijudas aqui e vou colocar na minha caixinha. No dia que eu fiz a organização, nem mostrei pra vocês, né, que eu tenho uma caixinha aqui das minhas bíblias. Ó, eu tenho essa caixinha aqui de bijuteria. Então, eu coloco as coisinhas aqui, né? Aí eu esqueci. Porceira, presilha de cabelo. Aqui o lugarzinho pra colocar os anéis. Os anéis estão praticamente daqui, né? Ó, que lindinho. Minhas pulseiras, gente, negócio de usar, elas não estragaram, não ficaram escurecidas. Mas, na hora de usar, tirar a mochila, eu perdi o feixe. Essa daqui, acho que eu perdi também, ó. Tá vendo? É o jeito que eu coloco a mochila nas costas que eu estrago as pulseiras. Essa aqui é a mesma coisa, ó. E elas estão lindas ainda. Eu falo, produtos de aço, pra mim, são os melhores. São baratos, não são caros. E a intenção é você só se enfeitar, né? Então, gente... É uma coisa bem... Bem básica. Ó, nós brinquinhos. Aqui os anéis eu vou colocar ali. Aí ficaram assim. Tem coisas que eu vou limpar, colocar no desapega também. Que eu não estou mais usando. Tipo, esses brincos aqui, ó. Foi uma época que eu usava muito esses brincos, ó. Tem que limpar e colocar no desapega. Esse aqui, muito bonito, né? Esse daqui, ó. Esse daqui eu tenho que limpar. Esse material aqui, se você não usa por muito tempo, fica dando essas coisinhas, né? Fica oxidando. Então, tem coisinhas aqui. Esse aqui, nunca consegui usar. Ele é lindo, mas... É... Pesou muito na minha orelha. É. Também vou desapegar. Então, eu vou fazer aos poucos, né, gente? E assim. Aí aqui já ficou assim. A única coisa que sobrou no espelho foram as argolas. Essa argola aqui é de prata, eu tenho que limpar. Um relógio que eu estou usando, né? O único que eu estou usando assim que está funcionando no momento. Isso aqui, gente, é o ácido que eu usei essa noite. Aí eu vou colocar aqui já na minha caixinha de coisas que eu estou usando, né? Ali, remédio e backup eu já mostrei, né? Aqui, ó, gente. Essa roupa que ontem eu joguei é roupa limpa. Eu tenho que pegar mais roupa lá no varal. Dois varais de chão com roupa suja. Roupa suja não. A louca. Com roupa limpa e botar mais uma roupinha pra lavar. Aí eu vou colocar aqui por enquanto, né? Porque eu vou esticar o lençol da cama. A cortina eu tenho que trocar. Ela está muito suja. Aqui, ó. Não sei se dá pra vocês verem a mancha. Isso aqui, gente, é creme. Eu finalizo o cabelo aqui no espelho. Eu acabo sujando. Então, ela já está aqui desde antes do Natal, se não me engano, essa cortina. Então, já deu pra trocar, né? Aqui, ó, a bolsa de água quente, gente, que eu estava usando. Já tem que trocar, porque ela ficou morna muito rápido. Aqui também vou dar um jeito. Ali, gente, já está o aspirador pra aspirar a casa. Gente, esse aspirador, ele é muito fraquinho, né? Falei pra vocês. Eu vou comprar um vertical, que é até mais prático pra limpar a casa. E aquele ali eu vou deixar só pro sofá. Por causa do pelo dos gatos. Então, vou esticar aqui e já mostro pra vocês. Então, gente, eu já estendi o pano, o tapetinho ali. Vou passar um aspirador aqui de leve. Olha a quantidade de fico que eu tenho que colocar pra usar esse aspirador. Fogo, né? Aí eu vou... Aqui, ó. Minha cama tendência. Gente, última moda em Paris, ó. A franha de panda e as capas de gato. Se vocês não entendem de moda, não estraguem esse momento, tá bom? Aqui, gente, eu já dei uma organizada. Daqui a pouco eu vou tirar. Só levantando as coisas e limpando, sabe aquele esquema? Tira, limpa e bota no lugar. Isso daqui ainda falta organizar, tá, gente? Eu vou organizar. Vou abrir aqui, ó, também, ó. E organizar essa papelada que tem aqui. Isso aqui é lixo. Aqui já tá o aspirador. Vamos aspirar isso aqui. Aspirar a sala. Dar uma arrumadinha aqui. Não vejo a hora o meu marido levar isso aqui lá pra minha sogra. Daqui a pouco ela tá dando piti pra esses potes. Tirar a porra aqui. Aquela ali é aquela esponjinha do boquê que ele me deu. Limpar aquilo ali. Aspirar rapidinho. E soltar os gatinhos. Fechar a casa e soltar os gatinhos. Nem sei se vocês vão conseguir ver, olha. Conseguem ver? Eu aspirei ontem, hein? Aspirei e passei pano ontem. Ai, criador. Não tá... Olhando aqui as coisas que eu tenho que fazer ainda, mas não vou fazer hoje. Lógico. Domingo. Limpar esses armários, né? Muito sujos, tá? Dinheiro tão bonitos. Tão bem cuidados. Ai, ai. Aqui. Doida pra ver essa carne na grelha aqui. É, vou picar as coisas pra fazer o tabule. Pra comer bem geladinho. Solta de rachar, mas o tempo já tá com as nuvens carregadas, né? Vou pegar essa roupa e dobrar. Vai tá tudo limpinho, direitinho. Aí, enquanto a gente tá aqui, a gente tem que viver da melhor forma, né? E aqui, gente, como sempre, muita roupa, né? Tive que lavar o lençol branco de novo, porque além de ter sujado, né? Acho que na hora que meu marido mexeu o varal, esbarrou lá na telha, sujou. Aí, tive que botar pra lavar de novo, por ele ser branco, né? Coloquei um alvejante pra ele ficar lá, né? Batendo. Botei até no modo de muito sujo, pra esfregar mais, né? Então, agora eu vou dobrar essa roupinha aqui. Guismo tá aqui. Acabou que eu não gravei o vídeo. Nem sei se eu vou gravar ainda hoje. Dar as comprinhas, né? Mas é aquela coisa, gente. Uma coisa de cada vez. Com calma, sem muita cobrança. No meu ritmo, né? Daqui a pouquinho eu já peguei coisas dali, vou pegar mais. Então, é isso. Agora vamos dobrar essa roupa. Gente, eu estou um pouco na preguiça de colocar o celular nos tripés, né? Porque eles ficam saindo, tem que botar elástico. Eu já mostrei pra vocês o que acontece, né? Então, agora eu coloquei vocês aqui na mesa e vou dobrar as roupinhas. Bom? Gente, acabou que eu estava gravando. Agora eu estou aqui no escritório. Não fazendo aquela faxinha, né? Mas dando uma primeira organizada, no sentido assim, jogar coisas fora. Estão vendo aquele saco ali? Então, eu estou... Nesse momento eu acabei, na verdade. Só vou recolher as coisas, o puff que fica lá no meu quarto. Eu estava sentada selecionando as coisas. Aqui os gatinhos estão comigo. Dei uma limpada aqui no canto. Mas, gente, é faxina mesmo. Tem que dar uma faxina. Ainda não fiz isso. E aquilo ali, aparentemente, não está organizado. Não está mesmo. Porque muita coisa que está naquela estante ali, eu vou doar. Então, eu preciso que estejam aparentes. Porque tem coisas que eu nem sabia que eu tinha. Estavam nessas caixas aqui, né? Então, se você está muito guardado, você acaba esquecendo que tem. Então, além do lixo, né? Coisa que eu não vou usar mais. Lixo mesmo, porque não dá para reaproveitar nem doar. Tem as coisas que dá para doar, né? Então, eu vou doar e coisas que eu vou levar para a escola, para as crianças usarem, né? Tem material ainda. Material de 2020 que, né? Fechou tudo. Então, o material que ficou comigo. Eu nem lembrava que tinha. Lápis, borracha. Então, às vezes, a criança chega na escola sem lápis, sem borracha. E eu tinha aqui em casa, sabe? Eu poderia dar. Então, tem coisinhas ali que vai ficar um pouco de evidência. Vou tentar arrumar em um espacinho, ficar bonitinho já, para levar para a escola, para as crianças. Aí, eu vou atualizando vocês. Agora, eu vou tomar um banho. Vou comer uma pizza, né? E é isso. Aí, eu já volto para finalizar o dia de hoje com vocês. Eu vou tomar logo esse banho. Gizmo me chamando, gente. Banho tomado. Os meus cabelos estão molhadinhos, né? Mas eu não lavei. Eu lavei ontem. Eu fiz uma finalização com neutrox. Isso é bem simples. Mas eu fiz uma nutrição, pré-xampu, humitação, barra, 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 tudo tão forte, assim, tão poderosa, que meus cabelos nem precisavam finalizar, mas olha só o toque disso. E olha o tamanho dessa raiz, gente. Raiz precisando ser feita, né? Gente, não repara não, estou no banheiro. Acabei de tomar banho agora, né? Então, gente, é isso. Eu esqueci de mostrar o pernilzinho que a gente assou hoje na churrasqueira. O molho barbecue ficou uma delícia. Aí, só nós dois, né? Nós dois os gatos. Só nós dois comemos. E agora vamos encerrar a noite com uma pizza. Talvez assista um filmezinho. E é isso. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Ai, ai. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Um beijo. Fique com Deus. E até o próximo vídeo. Tchau.